Este Nosso Mundo Este Nosso Mundo Este Nosso Mundo Afirmou pra todos e a televisão E joga de longe para os nossos lares As grandes novelas e muita instrução No México mandou por via em Bratel Uma imagem viva que deu emoção Noventa milhões brasileiros assistiram O nosso Brasil sempre campeão As grandes pesquisas para a agricultura Descobriu adubos pras plantas ajudar Máquinas modernas foram fabricadas E financiadas pros homens comprar E nas faculdades milhões estudando Pra ser amanhã o mês é importante Também o ministro Jarbas Passarinho Olha com carinho para a nossa gente Nosso presidente é um homem de ação Ao analfabeto deu nova instrução Escola de graça no Brasil inteiro Que é conhecida alfabetização Viva o Brasil Viva os brasileiros Que juntos na luta Embrandece a nação Eu peço a Deus Que evite a guerra Dando ao nosso mundo A paz e a união